Olha Aqui do outro lado Bate um coração Que é só teu de mais ninguém Você sabe muito bem Sei que eu errei sem intenção Mas meu mundo segue a sua direção Alô Aqui quem fala é seu namorado Amor Eu não mereço ser crucificado Eu sei Que você sofre tanto quanto eu Esse orgulho de nada valeu Vamos cercar seu pranto e o meu Alô Aqui quem fala é seu namorado Amor Eu não mereço ser crucificado Eu sei Que você sofre tanto quanto eu Esse orgulho de nada valeu Vamos cercar seu pranto e o meu Olha Só liguei pra te falar do meu amor Escuta Não desliga o telefone por favor Aqui do outro lado Aqui do outro lado Bate um coração Que é só teu de mais ninguém Você sabe muito bem Sei que eu errei sem intenção Mas meu mundo segue a sua direção Mas meu mundo segue a sua direção Alô Aqui quem fala é seu namorado Amor Eu não mereço ser crucificado Eu sei Eu sei Que você sofre tanto quanto eu Esse orgulho de nada valeu Vamos cercar seu pranto e o meu Alô Aqui quem fala é seu namorado Seu namorado Seu namorado Eu não mereço ser crucificado Eu sei Que você sofre tanto quanto eu Esse orgulho de nada valeu Vamos cercar seu pranto e o meu E o meu Alô Aqui quem fala é seu namorado Seu namorado Alô Eu não mereço ser crucificado Eu sei Eu sei Que você sofre tanto quanto eu E aí Eu sei Eu sei